Oi gente, estamos de volta com a série Medo Imortal, essa série oferecida pela editora Darkside em que eu estou fazendo uma viagem, como eu nunca achei que eu fosse fazer tão profundamente pelos autores que participaram ou que inspiraram a criação da Academia Brasileira de Letras. Então, na verdade, está sendo um tour pela história da literatura no Brasil. Nós já fizemos episódios sobre três patronos da Academia Brasileira de Letras, ou seja, escritores que inspiraram os fundadores, mas eles morreram antes da fundação da Academia em 1896. São eles o Álvares de Azevedo, o Fagundes Varela e o Bernardo Guimarães. Todos esses episódios vocês podem conferir aqui em cima, eu vou deixar o link da playlist completa. Agora, chegou a hora de falar dos fundadores, das pessoas que participaram da fundação da Academia Brasileira de Letras e eu sei que a ordem mais natural seria começar pelo primeiro presidente, pelo dono da cadeira número um, por aquele que é considerado até hoje o maior escritor brasileiro de todos os tempos, o Machado de Assis. Mas, para falar do Machado, que está presente sim nessa antologia Medo Imortal da Darkside, com vários contos de suspense e de terror, para falar dele eu vou fazer um pouquinho mais de suspense, até porque eu estou combinando, acho que vai rolar ainda nesse ano, talvez em outubro, em novembro, vai rolar uma visita à própria Academia Brasileira de Letras e lá, além de poder respirar o mesmo ar que respiraram os imortais, eu vou ter acesso, eu vou poder ver com os meus próprios olhos vários tesouros que estão armazenados lá, vários arquivos com a própria letra do Machado de Assis, alguns originais, está tudo lá, então eu estou guardando esse episódio do Machado para ver se eu consigo gravar lá na BL no Rio de Janeiro. Hoje, no entanto, nós vamos falar sobre aquele que ocupa a cadeira número dois, mas que para muitos naquela época, para muitos na virada dos séculos 19 para o 20, foi o mais importante, foi o número um e que hoje, eu aposto, você não sabe nem dizer quem é. Henrique Maximiano Coelho Neto Um cara que não apenas foi esquecido pelas novas gerações, ele foi deliberadamente jogado no ostracismo, principalmente por causa das campanhas difamatórias dos escritores do modernismo que detestavam o cara. Ele foi jogado no esquecimento e bem, de lá para cá, ninguém fez lá muito esforço para tirar o rapaz de lá. O que é uma ironia quando a gente para para pensar que Coelho Neto já foi eleito em votação popular de uma revista chamada O Malho, o príncipe dos prosadores brasileiros. Estima-se que ele tenha vendido muitos, mas muito mais livros do que o próprio Machado de Assis e certamente, naquela época, ele era um escritor muito mais lido, muito mais abrangente, que atingia um público bem maior. É claro, hoje em dia, né, já se passaram 100 anos de esquecimento do Coelho Neto e de consolidação da maestria de Machado de Assis. Coelho Neto, diferentemente do Machado, não faz mais parte dos currículos escolares, a gente não ouve falar sobre ele quando a gente está no colégio e ele também não é exigido em listas de leituras obrigatórias para o vestibular. Portanto, pouca gente fora da academia, fora das faculdades de letras, conhecem o legado que ele deixou. Assim como o próprio Machado de Assis, o Coelho Neto era um homem mestiço. Ele tinha sangue misturado, o pai dele era um branco português e a mãe dele era uma índia. Ele nasceu no estado do Maranhão e aos seis anos foi trazido com a família para viver na corte, na capital do império, no Rio de Janeiro, onde recebeu uma educação primorosa. Ele frequentou o colégio Pedro II, que era já naquela época muito importante e continua sendo até hoje. Mas embora fosse um aluno de inteligência vivaz, de mente brilhante, ele era muito rebelde na juventude e pulou de faculdade em faculdade e não terminou nenhuma. Ele saiu da medicina no Rio, foi para o direito em São Paulo, brigou com o professor, foi para o direito de Recife, também não deu certo lá, tentou voltar para o direito de São Paulo mais uma vez e não terminou faculdade nenhuma. No entanto, já nessa época de estudante, Coelho Neto começou a sua importante carreira como escritor, muito produtiva, com centenas e centenas de trabalhos. Ele integrou o movimento abolicionista e o movimento republicano, passou a conviver com jornalistas e poetas como Olavo Bilac e José do Patrocínio e se encontrou ali como artista, como poeta. Em sua longa vida, ele esteve sempre cercado de pessoas influentes e dos mais prestigiados nomes das artes nacionais. Ele fez também um pouco de tudo na vida. Ele foi jornalista, foi professor de literatura, chegou a ser diretor de escola, ele presidiu vários institutos culturais, chegou a ser secretário de Estado e deputado federal. Produziu uma vasta, mas uma vastíssima obra literária, que incluía romances, contos, crônicas, críticas, peças de teatro. Eu só não consegui encontrar poesia, eu acho que ele ficava mais na prosa mesmo, mas tirando isso, todos os outros gêneros ele experimentou. Escreveu romances realistas, naturalistas, se aventurou pelos contos de terror e sobrenaturais. É o que a gente encontra aqui na antologia Medo Imortal. A gente encontra dois contos dele, que são bastante curtinhos e sugerem algum tipo de sobrenaturalidade. Os acadêmicos que ainda estudam a obra de Coelho Neto costumam apontar semelhanças do texto dele com o de nomes como Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft, que inclusive foi contemporâneo dele. Então é muito possível que Coelho Neto tivesse lido os contos de terror cheios de sobrenaturalidade do Lovecraft. Então é realmente uma pena que ele tenha sido esquecido tão completamente. Isso se deveu, pelo que se fala, pelo que consta, à campanha difamatória de diversos escritores do movimento modernista como Oswald de Andrade. Aliás, a gente chama ele de Oswald, mas ele gostava mesmo de ser chamado de Oswald. É assim que ele preferia. Seja como for, ele e outros modernistas, como Lima Barreto, ficaram conhecidos pela sua rivalidade com Coelho Neto. Ambos escreviam na imprensa, criticando o estilo excessivamente pomposo, as construções rebuscadas, as frases invertidas, o rococó que ele colocava no texto. Eles consideravam aquilo excessivo, desnecessário, cafona. Enfim, Coelho Neto continuou escrevendo como um escritor do século XIX, conforme eles avançavam o século XX. Isso fez com que a obra dele envelhecesse bastante mal. Além disso, eu também fiquei com a impressão de que Coelho Neto acumulou inimigos ao longo da vida. Ele desenvolveu muitas rivalidades com esses escritores. E não era pouco o tanto que pessoas como Lima Barreto, por exemplo, detestavam Coelho Neto, diziam que ele era o sujeito mais ignóbil que já tinha pisado na face da Terra. Eu, como estou sendo apresentada a esse escritor, agora eu não sei dizer quem tinha razão nessa disputa, né? Eu só sei que eu tive a oportunidade agora de ler esses dois contos de Coelho Neto, A Sombra e A Casa Sem Sono. São dois contos muito rápidos que você vai ler em menos de 10 minutos cada um deles e que não me passaram essa impressão de que ele fosse um escritor assim tão incompreensível, com uma linguagem assim tão antiquada. Tem, é claro, um pouco de rebuscamento, mas as histórias são interessantes. Eu gostei bastante, principalmente de A Sombra, que tem um protagonista médico que acabou de confessar que assassinou a própria esposa por causa de ciúmes. E ele está dando o depoimento dele para um amigo. Isso é bem interessante porque respira do espírito da época. A gente está falando de um cientificismo do começo do século XX, de uma crença de que a ciência podia detectar tudo e encontrar todas as respostas. E esse homem, esse médico, ele traz um pouquinho desse espírito da época, que eu achei bem interessante. E aqui nós temos A Casa Sem Sono, que é mais francamente uma história sobrenatural. É a história de uma casa abandonada numa rua do subúrbio carioca, onde nenhum morador consegue dormir. Muitas pessoas, muitas pessoas mesmo tentaram morar lá, mas não adianta. Quem entrasse naquela casa, perdia a capacidade de pregar os olhos. E tudo isso é contado de maneira muito fácil, muito acessível. Eu achei agradável. Gostaria que tivesse mais trabalhos do Coelho Neto, já que ele foi assim, tão esquecido e tão deixado de lado. Mas esses dois contos, eu acho que são pílulas que servem para, sei lá, dar um lustro, dar pelo menos uma reabilitada na memória desse escritor. O dono da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, tão importante no seu tempo e hoje, menos de 100 anos depois de sua morte, tão completamente esquecido. Eu me pergunto, quantas pessoas que hoje são super importantes, relevantes no cenário cultural, unanimidades na opinião pública, quantas pessoas serão esquecidas em questão de poucos anos depois que morrerem. É muito difícil fazer essas previsões. Eu diria que é impossível. Depende dos rumos que a história segue. Mas se você ainda não comprou a antologia Medo Imortal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês comprarem lá na loja Dark, da Darkside. Comprando lá, você ainda ganha de brinde um set de cartas para brincar. Cada uma das cartas representa um dos autores. Aí você pode jogar super trunfo de autores brasileiros imortais. Um beijo para todos. Ah, e quero agradecer, lógico, aos meus padrinhos e as minhas madrinhas que sempre colaboram com esse projeto. Se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha e ajudar esse projeto a continuar existindo, veja aqui embaixo também o link da nossa campanha. Um beijo para todos. A gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho